E mais um vídeo para você que está planejando a sua viagem para o Japão ou até mesmo sonha em conhecer a Terra do Sol Nascente, mas ainda tem muitas dúvidas, incertezas e curiosidades para acionar antes de dar os primeiros passos. Que tal aprender sobre o principal meio de transporte que você vai usar no Japão? Os trens, metrôs e Shinkansen. Fala pessoal, Marina Tsugi aqui novamente. Complementando a nossa série de vídeos com dicas samurais sobre os mais diversos assuntos relacionados à viagem ao Japão, já falamos de custo da viagem, de vista de turismo, dicas de roteiros e muita coisa mesmo. Hoje é dia de falar sobre como você vai fazer para se deslocar lá no Japão. Mas antes de começar, não esquece de deixar o seu like no vídeo, curtir o canal e ativar o sininho para não perder os próximos vídeos. Os mais usados no Japão são os comboios, né? Trem, metrô, Shinkansen, mas também tem ônibus, avião doméstico, balsas, táxis, que aliás eu não recomendo porque eles são muito caros mesmo. Nos trens, principalmente, você vai utilizar a JR, né? Os trens da JR, da Japan Rail. Nos principais centros urbanos você vai encontrar muitas empresas de metrô privadas, né? Então, você vai ver que nem sempre você vai conseguir usar o famoso Japan Rail Pass. Você também vai encontrar lá o que a gente conhece como Monorail, que parece até um bondinho elétrico. E o uso dele é bem similar ao uso do trem. Bom, como eu disse, né? O trem, ele é super utilizado e a linha ferroviária do Japão é extremamente extensa. Ou seja, é muito bom porque você tem transporte para tudo quanto é lugar, mas em compensação também é meio ruim porque até você aprender como é que você vai fazer para se deslocar usando a malha ferroviária do Japão, você toma aí uma bela surra, você se perde algumas vezes, né? Porque tem linha para tudo quanto é lado do Japão. Mas o lado positivo disso, né? Principalmente para quem vai a turismo, é que você tem diversos passes para turistas que auxiliam aí na redução do custo da sua viagem, né? Quando o assunto é deslocamento. Basicamente, o trem e o metrô você vai utilizar para tudo quanto é lugar e o Shinkansen, né? Que é o trem bala, você eventualmente vai utilizar quando você quiser percorrer longas distâncias. E por quê, né? Porque o primeiro, né? O trem bala, o objetivo dele é você andar rápido, né? Então, ele é mais válido para longas distâncias e o preço dele não é muito barato. Por mais que com o JR, né? O Japan Rail Pass, ele acabe ficando em conta, né? Para quem é turista. Então, nesse vídeo, a gente vai falar sobre as formas de pagamento, né? Além desses tipos de transporte que você tem lá. Como você vai fazer para pagar, os tipos de passes que você vai encontrar. Além disso, algumas dicas, né? De como usar, né? Para evitar eventuais transtornos. Ou até mesmo, algumas dicas de uso prático, né? Falando agora das formas de pagamento. O trem e o metrô, ele é pago por trajeto. O que significa? Significa que quanto maior a distância, maior vai ser o valor. Mas óbvio que eles têm uma tarifa base. Isso acontece também com os ônibus. Mas o foco do nosso vídeo de hoje é falar dos trens, metrôs e shinkansen. Agora, você tem alguns métodos de pagamento, né? O primeiro deles, você pode pagar com dinheiro. E é um método meio complicado, né? Por que que ele é complicado? Porque como ele é pago por trajeto, você precisa saber exatamente a estação de embarque, né? Que é a que você vai estar. E a estação de desembarque. Ou seja, você tem que ter planejado qual vai ser a estação que você vai descer, tá? E aí, na hora de comprar o ticket, né? Ou como dizem os japoneses, o tiqueto. Você vai numa máquina de autoatendimento. Nessa máquina de autoatendimento, tem uma telinha cheia de botão. Mas o primeiro botão que você precisa encontrar nessa tela é o botão escrito inglês. Para trocar a língua que você vai utilizar ali naquele autoatendimento. Feito a troca da língua de atendimento, você vai apertar, né? Ticket, que você quer comprar apenas um ticket, né? Para aquele trajeto. Vai escolher a quantidade de pessoas e que tipo de pessoa é essa, né? Tipo, se é adulto ou se é criança. Aí tem um menu lateral, lateral esquerdo, para você escolher quantos. E você pode comprar para até três pessoas na mesma compra. E em seguida, ele vai te dizer qual a tarifa que você quer comprar. E o que significa isso? Primeiro, você precisa saber quanto custa da estação que você está até a estação que você quer ir. E para saber isso, existem diversas formas. A primeira forma é você já planejou sua viagem, usou o Hypeerge e descobriu quanto custa da estação que você está até a estação que você quer chegar. A segunda forma é você chegar na estação, olhar para uma placa que vai ter em cima dessa máquina de autoatendimento. E lá vai ter um super mapa com as linhas lá, né? E mostrando onde você está e quanto custa de onde você está para qualquer outra estação. E aí você tem que achar o nome da estação que você quer ir. E a terceira forma é você, na maquininha mesmo, escrever lá o search, né? Procurar a estação de destino e digitar o nome da estação. E ele vai te dizer qual é a tarifa daquela estação até a estação que você está indo. Feito isso, selecionou a quantidade de pessoas, selecionou a tarifa, é a hora de botar o dinheiro na máquina. E aí a máquina vai contar a quantidade de moedas e quando você botar o dinheiro suficiente para pagar tudo aquilo, e aí ela aceita tanto nota quanto moeda, só que fica ligado. Porque, por exemplo, ela aceita as moedas e ela aceita a nota de mil ienes e dez mil ienes. Só que nem todas as máquinas vão aceitar de dez mil ienes. E se não aceitar, você primeiro vai precisar trocar. No balcão de atendimento, vai lá, troca por dez notas de mil ienes. E aí você vai inserindo até chegar no valor que você precisa pagar. Chegou no valor que você precisa pagar, a máquina vai dizer que, ok, já tenho dinheiro suficiente. E aí ela vai te devolver o troco e também os tickets. Feito isso, você vai para a catraca. Chegou na catraca, você deposita o seu ticket, né? Coloca lá e lembra de pegar ele. Isso é muito importante. Lá você pega na entrada, você bota e pega na entrada. E na hora de descer, você tem que botar de novo para validar que o valor que você pagou é o valor do deslocamento que você fez. Ou seja, você bota o ticket quando entra e quando sai. Sempre. Aí você vai falar assim, caramba, mas e se eu comprei a tarifa errada? Se eu comprei o valor errado? No meio do caminho, eu resolvi mudar meu destino. A única coisa que você precisa fazer é quando você chegar na estação de destino, você ao invés de ir para a catraca para sair, você vai procurar uma maquinazinha chamada máquina de fair adjustment, que é uma máquina de ajuste de tarifa. E aí você vai lá, vai botar que você quer fazer o ajuste da tarifa, vai botar o seu ticket e ele vai dizer quanto falta para você complementar o valor para descer naquela estação que você está. E aí ele vai dizer, você vai lá, deposita o dinheiro e ele te dá o troco se tiver troco e na hora de sair, mesma coisa, deposita esse ticket reajustado aí com a tarifa ajustada e sai. Porém, além de pagar no dinheiro, você também pode pagar com um cartão que se chama Ice Card, né? Eles chamam de Ice Card e tem várias marcas de cartão desse tipo, que são os cartões pré-pagos. Como é que funciona? Ele parece até um Rio Card, sabe? Um cartão de... que você só passa assim na maquininha e ele debita o valor. E você pode comprar também esse Ice Card nas máquinas de autoatendimento das estações, tanto de trem da JR quanto dos metrôs. Esse Ice Card você vai pagar uma taxa para comprar ele, né? Só que essa taxa é reembolsável. Assim que você finalizar a sua viagem inteira pelo Japão, você pode voltar em qualquer estação daquela empresa, só que aí tem uma restrição. Por exemplo, se você comprou na região de Kanto, você tem que devolver na região de Kanto, tá? Você não pode comprar em Tóquio, por exemplo, e devolver em Kyoto. Você tem que comprar em Tóquio e devolver qualquer cidade ali em Kanto, tá? E a mesma coisa se você comprar em outros locais do Japão. E aí, quando você devolve, eles te devolvem o valor que eles chamam de valor calção, né? E você acaba não gastando nada além do próprio custo, né? Com os deslocamentos. Esses Ice Cards, eles são uma mão na roda, porque além de passar em trem, metrô, ônibus, né? Na maioria dos locais, você ainda consegue comprar, por exemplo, naquelas máquinas de autoatendimento de bebida, você ainda consegue pagar com esses Ice Cards. Então, é ótimo. E aí você compra, né? O Ice Card já compra com uma recarga. E você pode recarregar ele quantas vezes você quiser. Basta ir nas máquinas de autoatendimento e fazer a recarga. E o processo de usar o Ice Card é bem mais fácil, porque com ele recarregado, basta você chegar na catraca de entrada, passar ele, e quando você for descer, você passar de novo, né? Quando você chegar no seu destino, na hora de sair, você passa de novo. É muito importante lembrar de passar na hora da saída, porque se você não passar, a catraca não fica fechada, né? Muitas estações, ela é só o espaço, e eventualmente, se você passar o cartão e não tiver saldo, que ele fecha. Tá? Mas se você não passar nada, tipo, ele não fecha. E isso pode ocorrer em algum problema. Por quê? Porque, eventualmente, se você esquece de passar na saída, quando você for usar novamente o Ice Card, ele vai dar um erro, porque ele vai ficar contabilizando que faltou sair de algum lugar, né? Então, quando der esse tipo de problema, basta você ir até algum atendente, que eles vão te ajudar a resolver tudo. Agora, além de pagar no dinheiro, e além de pagar com o Ice Card, você pode ter alguns passes. Então, bora falar de passes no Japão. E o primeiro passe, né, é o Japan Rail Pass, e ele é o queridinho de todos os turistas. Por quê? Porque ele cobre quase 100% de todos os transportes da JR, né? Então, você vai conseguir andar de balsa, você vai conseguir andar de shinkansen, de trem, você vai conseguir andar em alguns ônibus da JR, né? Então, ele é muito completo. E como é que ele funciona, né? Você compra, tem duas categorias, que é o comum e o luxo, né? Mas o comum é muito bom, tipo, top de linha, assim. Você anda, parece até que você tá... É muito melhor do que andar de avião, por exemplo. Né? Principalmente nos shinkansen, que é onde vai fazer a maior diferença ter o comum ou o luxo. E aí, você tem também as quantidades, né? Porque ele pode ser de 7, 14 ou 21 dias. Uma coisa muito importante do Japan Rail Pass é porque ele não é válido só pra quando você usa. Ele é válido por dia corrido. Então, a partir do momento que você começa a utilizar ele, ele conta dia corrido, tá? Então, é 7 dias corridos, 14 dias corridos. Isso faz toda a diferença na hora de você comprar o Japan Rail Pass. Só que fica atento, porque ele não cobre todos os transportes do Japão. Por exemplo, ele não cobre você se deslocar nas linhas de metrô privadas. Em Tóquio, por exemplo, tem muita linha privada que não vai ser coberta pelo Japan Rail Pass. Então, fica ligado, porque se você compra o Japan Rail Pass, não significa que você não vai precisar pagar mais nenhuma passagem lá no Japão, tá bom? Mas o Japan Rail Pass, ele não é, assim, tão baratinho. Por exemplo, um passe comum de 7 dias custa quase 300 dólares. Ou seja, é meio carinho, né? Porém, se você for utilizar Shinkansen, que é bem carinho, né? Você pagar o ticket avulso do Shinkansen, vale muito a pena você ter o Japan Rail Pass. Então, você precisa calcular aí no seu roteiro quanto você vai fazer de deslocamento para saber qual tipo, qual a quantidade de dias de Japan Rail Pass vai ser válido para você. Por quê? Não significa que, se você vai ficar 14 dias no Japão, você precisa de um Japan Rail Pass de 14 dias, né? E isso eu acho que é o que a maioria das pessoas faz. Então, ela compra a quantidade de dias que vai ficar na viagem de Japan Rail e, às vezes, elas estão jogando dinheiro fora. Então, é muito importante planejar a viagem por causa disso. Só um aviso muito importante. O Japan Rail Pass, ele tem que ser comprado no Brasil ainda ou no país que você está, mas que não pode ser deixado para comprar no Japão, porque ele só vende fora do Japão. Já que ele é dedicado, único e exclusivamente, para turistas. E, na hora de ativar o Japan Rail Pass, você vai precisar mostrar o seu passaporte. Só que, além desse Japan Rail que é completão, que você pode usar em tudo quanto é lugar do Japão, exceto em duas linhas, que é a Nozomi e a Mizuho, né? De Shinkansen. Mas, fora isso, cara, vai na fé. Usa o Japan Rail Pass nas linhas da JR que você vai ser feliz. Fora ele, você tem também o Japan Rail Pass regional, que são vários, sério, são vários. São mais de 20 passes regionais. E eles são de uso exclusivo de alguma região, né? Então, eles têm alguns combos, por exemplo, tem o passe regional do Montefuji, que cobre ali as regiões no entorno do Montefuji. Tem o passe regional de Kansai, que cobre a área de Kansai, tipo Kyoto, Nara, Osaka. Enfim, tem vários tipos de Japan Rail Pass regional. Eles são mais baratos que o Japan Rail Pass, que cobre o Japão inteiro, né? Já que eles são focalizados em alguma região e eles têm algumas variações de dias. Então, cara, dá pano pra manga. Aliás, eu já fiz um vídeo sobre isso, a gente fez um hangout falando de Japan Rail Pass. Então, tem todas as informações lá e você pode acessar no link que eu vou deixar aqui na descrição. Além desses passes da JR, você também pode optar pelo que a gente chama de One Day Pass. One Day Pass é uma coisa bem comum em diversos locais do mundo, e não só no Japão. E ele é feito, por exemplo, ele geralmente combina ônibus, trem, metrô, independente da empresa que você está usando, mas geralmente ele é um passe da cidade. Então, por exemplo, em Tóquio tem vários tipos de One Day Pass. E, na verdade, não necessariamente é One Day, sabe? Tem passes que são pra dois dias, três dias. E esses passes são ótimos se você vai usar muito deslocamento nesse dia ou nesses dias. Por quê? Você vai pagar um preço fixo e vai poder usar ilimitado. Só que fica ligado nas restrições de cada passe. Tem passe que é só pra trem, tem passe que é só pra metrô, tem passe que é pra metrô, ônibus e trem. Então, cada um vai variar o valor de acordo com as restrições que esses passes têm. E são muitos mesmo. E pra cada cidade tem vários, né? Então, dependendo da cidade, se a cidade é pequena, geralmente só tem um tipo. Então, tipo, Nico. Nico tem One Day Pass Nico e ponto, acabou. E você pode usar os ônibus de Nico. Enfim, são muitas opções. Então, fica ligado. Na hora que você estiver planejando a sua viagem, dá uma olhada se as cidades que você está indo não têm esse One Day Pass. Caso o seu Japan Rail Pass não esteja ativo nessa época, aí vale a pena você dar uma olhada nesse tipo de One Day Pass. Só que nem sempre esses passes valem a pena, porque às vezes você não vai usar tanto transporte assim, vai andar bastante, e aí é melhor pagar cada tarifa. Só que, ao invés de ficar aí quebrando a cabeça, né? Como é que você vai pagar o trem, o metrô, principalmente o ônibus, que é bem complexo também pra pagar no dinheiro, vale a pena ter, como eu falei, o Ice Card. E os Ice Cards mais conhecidos, né, são o Pasmo e o Suica, que são de Tóquio, né? Porque geralmente as pessoas chegam por Tóquio, chegam pelo aeroporto de Narita, e aí eles costumam comprar o Pasmo ou o Suica Card. Mas, como eu disse, pra cada região tem um, são vários tipos de passes, cada um com o seu nome, e por aí vai. Agora, bora pras dicas de como utilizar esse tipo de transporte. Dica número 1. Quando você estiver num trem ou no metrô, não utilize o telefone pra fazer chamadas, né? Nem pra receber, na verdade, né? Isso é uma regra de etiqueta muito forte lá no Japão, né? Eles, inclusive, têm sinalizações dentro dos trens e metrôs falando pra você não utilizar o celular dentro dos vagões. Além disso, perto dos assentos de idosos, é proibido, inclusive, que o celular faça barulho de notificação, por exemplo. Agora, quando você vai entrar num trem ou no metrô, você vai ver, né? Chegou na estação, tô indo pegar meu trem, tô indo pegar meu metrô, você vai ver que formam-se filas, né? Nas laterais de onde o vagão vai parar, né? De onde vai ter a porta. Aí as filas vão se formando assim. Então, você chegou, não para de cara assim pra porta. Entra na fila, espera a sua vez, e é hora de entrar, porque é super organizado. Então, as pessoas que estão chegando, que vão descer naquela estação, elas vão sair pelo meio da porta, e as pessoas que estão chegando, elas vão entrar pelas laterais da porta. E, de fato, isso acontece no Japão. Agora, quando o assunto é escada rolante, né? Tem um lado pra você ficar parado. Ou seja, se você não quer subir, você simplesmente quer pegar a escada rolante e deixar ela te levar até o topo, você para de um lado só, né? E o outro lado fica livre. Aí você vai me perguntar, Ah, Marina, mas qual é o lado? Bom, Encanto é o lado esquerdo e Encansai é o lado direito. Ou seja, ficou na dúvida de qual lado você pode parar ou não, é só você seguir o fluxo, ver onde as pessoas estão paradas e parar atrás delas. E deixar sempre o outro lado vazio. Isso é uma dica importante, principalmente, para quem viaja acompanhado, que tem aquela mania de parar duas pessoas, né? Na escada rolante, aí você acaba fechando o fluxo. Lá no Japão, você vai causar um transtorno se você fizer isso. Outra coisa muito curiosa dos trens e metrôs é a extrema pontualidade deles. Quer dizer que eles nunca se atrasam? Não. Não quer dizer que eles nunca se atrasam. Quer dizer que eles são bem rigorosos com horário. Então, geralmente, os trens e metrôs passam muito no horário certinho. E quando eles atrasam, cara, é bizarro. Papo de um, dois minutos, eles anunciam que estão atrasados. Então, você está no trem, se o seu trem atrasou um minuto, eles anunciam, ah, senhores passageiros, nos desculpem, estamos um minuto atrasados porque a estação está muito cheia e não conseguimos fechar a porta a tempo. Tipo isso. Outra coisa que você vai ver é que existem anúncios em quatro línguas, principalmente nos centros urbanos, que são o japonês, o inglês, o chinês e o coreano. E aí, esses anúncios, né, você vai ver que tem tanto nas telinhas, né, dentro do trem, dizendo qual é a próxima estação, quanto a anúncios sonoros. Agora, outra dica que, cara, vale muito a pena você fazer é evitar o horário de rush. Seria isso? É você evitar o horário de entrada e saída de trabalho, ou seja, de sete às nove da manhã e de cinco às sete da noite. Cara, não pega. Sei lá, vai comer, vai dar uma volta na cidade, vai... Não sei, não pega, porque é muito cheio, é muito cheio mesmo. É papo de você vai entrar e não tem espaço. Aí vem o guardinha da estação com a luvinha branca dele e vai te empurrando, assim, pra dentro, né, da estação pra eles conseguirem... Pra dentro do vagão pra eles conseguirem fechar a porta. E, eventualmente, alguma pessoa desiste de usar aquele trem que tá ali e aguarda o próximo, né. Então você vai ver que é normal, em horário de rush, você ver pessoas saindo e parando pra esperar o próximo trem, porque, tipo, tá muito cheio, né, não dá pra fechar a porta. E aí a pessoa desiste e espera o próximo, porque é meio bizarro, né, mas a cada um, dois minutos passa um novo trem, dependendo da linha que você tá. Então é super rápido, né, então se você não tá extremamente com o horário apertado, assim, vale a pena você esperar o próximo trem. Agora, um cuidado que você tem que ter é pra não errar o trem ou a direção. Por exemplo, isso eu fazia demais. Às vezes eu chegava na estação, eu tava na plataforma certa, e aí eu anunciava o trem e aí eu entrava. Tipo, passava um trem e eu entrava, e às vezes não era o trem que eu precisava pegar. Então uma coisa que eu fazia, que era um hackzinho que eu utilizava, era toda vez que eu pegava o trem, eu já sabia qual era a próxima estação. Não a estação final que eu ia descer, mas a próxima. Porque aí eu validava se eu tava indo no caminho certo. Obviamente você não precisa saber de cabeça, porque quando você entra no trem, você consegue ver, né, no trem, no metrô, você consegue ver qual é o caminho que ele tá percorrendo, e aí validar se você tá indo pro lugar certo. Então uma dica, entrou, não esquece do mundo. Entrou no trem, no vagão, não esquece do mundo. Dá uma olhada pra ver se você tá indo na direção certa, e se você tá no vagão certo, né, no trem certo, no destino, indo pro destino correto. Agora algumas curiosidades, cara. Você vai ver que todo mundo dorme dentro dos trens. É muito louco e dorme, tipo, dorme bizarramente, sabe? Tem vezes que as pessoas chegam, se encostam, assim. Uma outra coisa que eu achava muito engraçada é que eles ficavam com vergonha de dormir, e aí, principalmente mulher, elas botavam um livro assim, né, idoso também fazia muito isso. Botava o livro assim na cara, e aí ia dormindo assim, ia descendo, 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 e aí fazia assim. Eu falei, gente, como é que consegue segurar um livro dormindo? É muito curioso. O japonês dorme fácil, e eles dormem fácil, assim, em qualquer lugar. Vocês já devem ter visto o vídeo de criancinha dormindo na hora de comer, e é super normal mesmo os japoneses fazerem isso, porque eles dormem pouco, né, em casa, e aí eles acabam tendo muito sono durante o dia. Uma coisa que eu estranhei pra caramba foi quando eu entrei num trem e no metrô, e eu vi a quantidade de propagandas que tem dentro do vagão. Uma poluição visual absurda, e é super normal, né? Então, assim, é a nível de curiosidade mesmo, porque eu fiquei abismada com a quantidade de papéis colados e plaquinhas penduradas dentro do vagão com tanta propaganda. E você vai reparar que as plataformas, né, em geral dos metrôs, elas são cercadas, seja por paredões de vidro ou até paredões, assim, de meia altura. Por que que existe isso? E aí o que que acontece, né? Quando o metrô vai chegar, aí eles abrem tanto a porta do metrô, né, do vagão, quanto a porta dessa... da plataforma, né? Isso acontece muito porque, você já deve ter ouvido falar, que existia muito suicídio nas linhas de metrô, e aí eles fizeram isso como medida de segurança e tá lá até hoje, só que hoje em dia, a pessoa que tenta suicídio, ou consegue suicídio, em linhas de trem e metrô, né, a família acaba tendo que pagar uma multa, então acho que é uma coisa que tem deixado de ser feita. Ah, e pra fechar, você também vai encontrar, né, principalmente nas plataformas mesmo, é muito normal você encontrar, aquelas máquinas de venda automática, então, ai, tô com muita sede, não sei o quê, quero comer alguma coisa, é normal você encontrar coisas pra você comprar ali, e você pode usar o Ice Card. E dentro das estações, você também vai encontrar banheiro público que você pode usar sem nenhum problema. Então é isso. Me conta aqui nos comentários se você ficou com alguma dúvida, ou ainda se você quer saber sobre algum outro tipo de transporte no Japão. Não esquece de deixar o seu like samurai e dizer pra gente o que você achou desse vídeo, afinal de contas, são os seus comentários e dúvidas que nos ajudam a definir o tema dos próximos vídeos. Vou ficando por aqui, e até a próxima. Já, né? Tchau. Tchau.